Bem-vindos ao podcast Crime, aqui e agora. Uma conversa sobre crime verdadeiro, true crime. Fala-vos, Hélder Fraguas, os meus respeitos, saudações jurídicas. Vou-vos recordar o caso da avó assassinada diante do computador, um assunto de família. Quero prevenir-vos que alguns dos nomes que aqui refiro são fictícios. O caso é real, mas relativamente a algumas das pessoas, eu alterei os respectivos nomes pelo que não coincidem com os reais. Tudo começa em Lisboa, onde reside uma senhora de 33 anos de idade, que desempenha funções de direção numa empresa importante. Ela é engenheira, mas naquele momento encontra-se de licença de maternidade. Tinha sido mãe de um menino duas semanas antes e está, portanto, a gozar aquele período relativo, relativo também ao aleitamento. E são mais ou menos 15 horas, 3 da tarde, quando ela regressa a casa com o seu bebê. Ela mora num prédio luxuoso da capital, que dispõe de garagem, de estacionamento subterrâneo. E no momento, precisamente, em que se aproxima do portão que dá acesso ao estacionamento, o seu telefone toca, é a mãe que pretende falar com ela. A mãe reside na Lourinhã, quer dizer, a uns 70 quilómetros de distância, mais ou menos a uma hora de caminho. E a engenheira Sara hesita. Poderia atender ali a chamada telefónica, mas não entraria na garagem, porque depois deixaria de ter cobertura de rede telefónica, de rede telemóvel. Ou então, não atenderia a chamada, iria estacionar o carro e depois, subindo ao seu apartamento, retribuiria a chamada, uns 15 a 20 minutos depois, e conversaria calmamente com a mãe. É necessário dizer que a mãe era dona de casa, não desempenhava nenhuma atividade profissional e, portanto, certamente não haveria grande inconveniente em adiar a conversa por alguns minutos. E é o que, efetivamente, esta jovem mamãe decide fazer. Vai arrumar o carro na garagem, o seu bebê segue no banco traseiro, na cadeirinha apropriada, e ela, no chamado ovo, leva o menino até ao apartamento e, uma vez aí chegada, depois de colocar o seu filho no berço, telefona então à mãe, à dona Maria Clara, a engenheira Sara, que tinha sido avó pela primeira vez há 15 dias, é uma jovem avó de 53 anos de idade, a engenheira Sara telefona, mas a mãe não atende. Desta vez é a mãe que não atende. A engenheira Sara não se preocupa, sabe que depois, com certeza, será a vez de a mãe lhe retribuir a chamada. Acontece que o tempo passa, já são umas 4h30 da tarde, umas 16h30, e não há notícias e a filha decide telefonar mais uma vez à mãe e a dona Maria Clara não atende. O telefone toca, mas a chamada não é respondida. Pouco mais tarde, já passando das 5h, volta a ligar e, mais uma vez, ninguém atende. A engenheira Sara já começa a ficar um pouco apreensiva e resolve, então, entrar em contato telefónico com uma tia que mora ali muito perto da casa de seus pais, na Lourinhã. A tia dispõe até da chave de casa e, portanto, se tivesse acontecido alguma coisa, se a senhora tivesse dado alguma queda, se tivesse sentido mal, facilmente esta senhora poderia, esta cunhada e vizinha também, poderia detectar o que se passara e até, eventualmente, prestar algum auxílio se fosse necessário. E assim acontece, efetivamente, a tia imediatamente diz à sobrinha não te preocupes, Sara, eu vou já à casa dos teus pais, vou já ver o que se passa, toco à campainha, se ninguém atender eu tenho a chave, não te preocupes, vou também tentar ligar, claro, não te preocupes, eu já te dou notícias. Bom, e passado algum tempo, realmente, esta tia da engenheira Sara volta a falar com ela, liga-lhe, mas aí já com um tom de voz completamente diferente. Há alguma coisa de grave acontecer, efetivamente. Ela não quer revelar logo à sobrinha o panorama com que se deparou, diz-lhe apenas, Sara, tu tens que vir, eu sei que tens o teu bebê aí, e provavelmente o teu marido ainda não chegou a casa, mas tu tens que vir o mais brevemente possível aqui à Lourinha, põe-te a caminho, por favor, porque as notícias não são boas. O que é que esta senhora tinha visto, então? Ela, efetivamente, tinha inicialmente tentado entrar em contacto telefónico com a cunhada, a cunhada não atendera, depois a pé, porque ela morava ali muito perto, ela desloca-se à casa dos pais da Sara. É uma casa grande, muito bonita, arquitetonicamente muito bem concebida. Esta família é uma família próspera, embora de origens humildes. O marido da dona Maria Clara, o senhor Hermínio, uma pessoa muito respeitada e muito conceituada nesta localidade, tornou-se um importante construtor civil, tem bons rendimentos e, naturalmente, também a sua casa é uma habitação que faz jus à sua profissão. Bom, e voltando aqui à tia da engenheira Sara, ela toca a campainha repetidas vezes, ninguém atende e ela, naturalmente, faz uso da chave de que dispõe, entra em casa e o cenário é de horror. Junto ao computador que era utilizado pela sua dona Maria Clara, a mãe da engenheira Sara, estava o seu corpo com a cabeça deitada sobre a secretária, havia sangue em redor do teclado, o computador tinha já entrado em modo de suspensão, não se podia sequer aceder a nada, a não ser introduzindo uma senha, uma palavra passe, que naturalmente aquela senhora ignorava. O que é verdade é que a vítima já não tinha vida, já tinha sido morta e claramente tinha sido alvo de homicídio, porque apresentava uma série de golpes na cabeça, era um cenário difícil de enfrentar e esta senhora, a tia da engenheira Sara, pergunta-se o que será que ela estaria a fazer ao computador para que alguém se aproximasse por trás e a golpeasse? Não sei como, talvez com um machado, porque as feridas tinham dimensões significativas, não havia ali nenhuma arma por perto, mas tudo levava a querer que tivesse sido uma arma branca, mas não uma vulgar faca. Dava a entender que seria uma lâmina grande, provavelmente um machado, efetivamente. Esta tia da engenheira Sara, depois de falar com a sobrinha que habita em Lisboa, liga também ao irmão, ao marido da dona Maria Clara da falecida e diz-lhe, Hermínio, eu sei que estás a trabalhar, mas vem a tua casa porque há aqui algo de muito preocupante, tu tens que vir o mais rapidamente que puderes. E ele realmente aparece logo, porquê? Porque, como eu já tinha referido, ele é construtor civil e estava realmente a dirigir uma obra muito perto de sua casa, a uns dois ou três quilómetros de sua casa e, portanto, em poucos minutos chega a casa e, infelizmente, verifica que é viúvo após um bárbaro assassinato ocorrido na sua própria casa, na casa onde ele habitava com a sua querida esposa. Entretanto, ainda antes do Hermínio chegar, a tia da engenheira Sara liga ao seu outro sobrinho, ao filho mais novo do casal, este casal, o construtor civil e a dona de casa, tem um filho mais novo com 26 anos e ela liga ao André. O André é o seu sobrinho e diz exatamente a mesma coisa ao André, O André, sem querer revelar que o André já não tinha mãe, que a mãe tinha morrido, diz-lhe que passou-se algo de muito sério e que o André tem que vir imediatamente para casa. O André morava ainda com os pais, aos 26 anos de idade. O André explicou que se encontrava em Torres Vedras, um pouco a norte da Lourinhã, na costa oeste também. Estava mais ou menos a meia hora de distância, de carro, uns 20 quilómetros e disse sim, tia, vou já e foi. Durante o percurso, o André, apercebendo-se de que algo de sério ter-se-á passado, liga para o pai, o pai não atende, liga para a irmã, a engenheira Sara, e ela também não responde. E só quando chega a casa, mais ou menos uns 30 minutos depois de receber o telefonema da sua tia, é que o André é confrontado com este cenário dramático. A investigação da polícia judiciária começa, como sempre, com um inquérito de proximidade. Os familiares, os vizinhos, as pessoas que se dão com a vítima, são interrogados, inquiridos, e rapidamente se percebe que, embora não se saiba o que realmente estava a ser feito ao computador no momento em que a vítima é assassinada, trata-se muito provavelmente de um assunto de família. E, como em muitos casos sucede, o marido é um dos suspeitos. Ainda por cima, ele encontrava-se muito perto do local do crime, como eu expliquei, porque estava a construir um prédio a poucos quilómetros de distância. Ele era o patrão, não tinha que dar contas a ninguém, Portanto, poderia, perfeitamente, ausentar-se do estaleiro, deixar até o seu telemóvel lá, para que não houvesse nenhum rastro de um trajeto de regresso a casa. Poderia muito bem ter ido a casa, cometer um crime e regressar ao local de trabalho, à obra, e teria gasto nisso poucos minutos. É claro que ele apercebe-se disso e contacta-me para eu representá-lo. Eu estudo o processo. Na altura, o computador já tinha sido enviado para o laboratório de polícia científica para que, se tivesse acesso, mesmo desconhecendo a senha, a palavra passe, mesmo desconhecendo a password, se tivesse acesso ao que estava no computador, mas ainda não havia resultados dessa perícia. Rapidamente, ela chegou e, afinal de contas, o que a senhora estava a fazer, o que a vítima, a senhora Dona Maria Clara, estava a fazer, era tão somente a organizar as fotografias do seu primeiro neto, o bebêzinho que tinha 15 dias de vida quando ela foi morta. Portanto, não era nada de especial, não era nada de financeiro, de económico, que respeitasse a família, não era sequer nenhum aspecto problemático, bem pelo contrário, era um momento de alegria em que ela revia algumas das imagens fotográficas do bebê e ia selecionando algumas para depois organizar um álbum digital. Entretanto, eu, ao consultar o processo, verifico o seguinte e confronto o meu cliente, o Sr. Hermínio, o viúvo, com o seguinte. Sr. Hermínio, nós não estamos perante um cenário de ficção ao género da Agatha Christie em que há um número muito bem delineado de suspeitos, mas, em todo o caso, há realmente indícios, pelo menos, pelo menos, assim, resulta do inquérito de proximidade que estamos perante um assunto de família. Vamos pensar na sua filha. A sua filha, que é a mais velha, que foi mãe agora recentemente, falou com a vítima, ou melhor dizendo, ela não falou com a vítima, ela recebeu uma chamada proveniente do telefone da vítima, não chegou a falar com ela, mas não há dúvidas de que às 15 horas a sua filha se encontrava em Lisboa, muito longe da Lourinhã. Portanto, não me quer parecer que, de alguma forma, a sua filha pudesse estar envolvida aqui em algo que levantasse algumas dúvidas. Agora, vamos pensar no André. O André tem um alibi forte. É que o André estava com uma série de amigos no Arena Shopping. Há filmagens, há testemunhas, ele estava em Torres Novas. Torres Novas não é longe nem perto da Lourinhã, mas realmente parece que ele, após o almoço, almoçou em casa e depois seguiu para Torres Novas para se encontrar com uns amigos e estava lá. Depois, realmente, é contactado pela tia e regressa a casa. Ao regressar a casa, o telemóvel dele revela que ele faz duas chamadas. Por um lado, liga ao pai, ao senhor Hermínio, o senhor não atende, o que é compreensível, porque provavelmente já estaria em casa e já estaria perturbado ao verificar as trágicas circunstâncias em que a sua esposa havia falecido. Ele liga à irmã, a irmã não atende, muito provavelmente, porque também estava ciente de que deveria chegar rapidamente à lourinha e achou por bem não estar a responder as chamadas telefónicas naquele momento e o André não faz mais nenhuma chamada. Ora, acontece que a tia não disse o que se tinha passado, disse apenas ao sobrinho, tu tens que vir a casa porque aconteceu algo de sério. Ora, o André não faz um telefonema à mãe. O telefone do André é bem claro, não há chamada nenhuma, não há tentativa de contacto com a mãe. A meu ver, não há porquê? Porque ele sabia que a mãe estava morta. E ele sabia que a mãe estava morta porque ele é o assassino. E é neste quadro que efetivamente eu recomendo ao meu constituinte, ao senhor Hermínio, que se constitua assistente no processo, que colabore com o Ministério Público e que acuse o seu próprio filho da morte da mãe. Foi realmente o que aconteceu? O André acabou condenado a 20 anos de prisão pelo crime de matricídio. regresso já após uma brevíssima pausa musical. resta-me dizer que este crime da Lourenhã ocorreu no dia 23 de março de 2013. O julgamento teve lugar no ano seguinte. A engenheira Sara sempre me disse que ficou com uma sensação para sempre muito amarga de ter tomado aquela decisão de não atender a chamada da mãe porque depois realmente já não teve oportunidade de falar com a progenitora e eu pessoalmente desde essa altura felizmente ainda tenho a minha mãe entre nós com os seus 91 anos de idade e eu às vezes deparava-me com aquela situação de receber um telefonema materno e não atender imediatamente e decidir retribuir a chamada um pouco mais tarde nunca mais o fiz com receio de que o mesmo acontecesse de que um dia não viesse a atender um telefonema e depois já não tivesse a oportunidade de retribuí-lo falou-vos Helder Fraguas eu peço imensa desculpa bem ajam muito obrigado por escutarem o podcast crime aqui e agora uma conversa sobre crime verdadeiro true crime